Coloquei comida pra minha mãe, porque ela tá bem ocupada ali. Me olhar no torto, de tanto que eu comprei, né? Tem que fazer logo, meus amores. Já descongelou, tem que cozinhar. Olha lá o tanto, já. Bem bastante, né? É que a gente faz torresmo por mês. Pra banha, né, gente? Banha de porco. A gente faz torresmo e banha, né? Aliás, a gente tira a banha do torresmo, né? Aqui, gente, a comida que eu coloquei pra minha mãe. Só coloquei porque ela tá ocupada, gente. Olha aqui, tem que ver que isso não tá inteiro, ó, e pronto. Não, tá bom. A gente não gosta de colocar, não. É, na minha regra, eu acho que quem quer que a gente coloque comida pra eles, às vezes é um pouco folgado. Daí eu abri uma exceção hoje. Tem homem que só come se a mulher colocar comida, pelo amor de Deus. Sabe isso, gente? Coloca aí nos comentários se vocês já viram, se você coloca comida pro seu marido. E eu não vou colocar, não, nunca vou fazer isso. Eu acho que é muita preguiça. Não é preguiça, mas é falta de autonomia. Ó quem começou a fazer toicinho, gente. No fogão mesmo. Pediu pra mim mexer. Vou mexer. Nossa, tá travando o celular. Eu tava tirando um pouco da água, pra poder virar toicinho, óbvio, por isso. Fazendo um torresmo pra tirar a banha depois, pra fazer comida. O mês todo. Tá grudando já. Quando começa a grudar, já tá juntando gordurinha no fundo, ó. Mas ele tá aqui esperando, mãe. Você tá fazendo pra ele? Ei. Tá todo mundo esperando. Polaco. Olha pra lá. Esse topo chão tá caindo. Vem, então. Ô, mãe, você não gostou do penteado, não, mãe? Minha batata cozinhou? Não sei, eu deixei cozinhar. Você gostou do penteado, mãe? Correr, minha filha. Eu não gostei. Me desculpa. Não coba, não, minha filha. Credo, mãe. Fiz com tanto carinho, tanto amor e dedicação. Tanto carinho, tanto amor, tanta dedicação. Tem gente que não reconhece. Não reconhece o esforço da gente. Meus amores, vamos comer batata doce hoje? O que eu tô fazendo aqui junto com a mesa? Pessoas valorizam. Não valorizam o trabalho da gente. Cadê a batata doce? Olha aí. Quer, mãe? Meus amores, já tá fritando, ó. Já soltou a gordura. Daqui a pouco tá pronta, ó. Tô mexendo aqui pra não queimar no fundo, não grudar. Tá fritando. Gasor** Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meus amores, tá quase pronto, olha aí. Soltou bem a gordura, olha. Depois eu vou escorrer, guardar a banha. E os torresmo a gente pode comer. Meus amores, tá quase pronto, olha quanta gordura que deu, meus amores, olha. Acho que vai dar uns dois litros ou mais, ó. Quando chega esse ponto aqui já tá quase no jeito de tirar, ó. Tá pronto já. Vou despejar lá. Não, você vai colocar? Vou botar na panela, escorrer ali, não tem? Que perigo, esse monte de cachorro. Aqui, ó. Tá vendo que parece meio medo de bela? Meu Deus, claro. Eu me queimo naturalmente. Imagina com isso. É muito comum eu me queimar, me machucar. Agora eu vou botar um pouco de alho aqui, né? Delícia, né? Dá até pra usar o coco que sobra. Olha o tanto! Gente, olha o tanto de banha. Uma panela cheia, quase. Chocada. Tá gostoso? A gente vai deixar fritar mais. Com o alho, né? Para aquele saborzinho. Coloquei sal e alho na setada aqui, ó. Eu já tirei a gordura pra usar pra fazer comida. Agora esse aqui já tá preparado pra comer, né, gente? Tá uma delícia, inclusive. Já tô comendo, já. O sal tá na medida certa. Tá? Experimentou? Bem sargadinho. Tá? Falei que era muito. Não sei o que lá. Quer que tu diga? Uhum. Você fritou o alho? Fritou? Você fritou o alho? Fritei. Vou cortar o chinelo que eu ganhei, que eu fui comprar na loja lá. Eu ganhei de presente de Natal. Eu nem vi esse chinelo. É, tá aqui. Eu ganhei de uma pessoa. Ela não quis divulgar o nome, não. Diz assim que é um carinho especial que eu recebi. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês. Vocês querem ver o chinelo, meus amores? É muito bonito esse chinelo. É da Dijian, Chão. Ante hoje e ser pessoa de Dijian. Não vai ter o dinheiro, não. Chão, tá escrito aqui assim, desse jeito. Ah. Tá escrito. Ai, que bonito. Olha, meus amores. É preto. Desse eu não vi, não. Desse eu não vi, não. Ai, meus amores, o chinelo. Eu queria era um tamanco, meus amores. De 120 reais. Mas aí, eu queria comprar esse que era mais barato. Aí, meus amores, eu comprei esse aqui, ó. E voltei querendo um tamanco alto, bonito. Mas eu comprei esse aqui. É bonito também, né, meus amores? É a mesma coisa, né? De tempo pra cá, eu tô igual na infância. Só compro que o dinheiro dá. Mas tá bom. Tem que agradecer a Deus por esse aqui. Claro. Né, Chão? Muito obrigada. Dei esse presente, fico feliz. Eu também tenho um prazer safado. Eu pedi o dinheiro pra eu pagar as contas. A melancia aqui, ó. Da minha amiga que foi na casa dela. Eu não filmei nada hoje lá. Essa melancia. Eu fui levar abóbora pra ela. E ela tinha um monte de melancia lá. Daí ela me deu essa melancia linda, rajada aqui. E amanhã a gente vai chupar ela. Ela já deixei na geladeira pra gente chupar bem geladinha. Se Deus quiser. A gente vai chupar essa melancia, Chão. Niquinho, é amanhã, Niquinho. Vamos esperar amanhã. Vamos lá. Niquinho, acho que tá com calor. A gente vai comprar um ar-condicionado pra ele. Ah, tá. Pra ele, né? No dia seguinte... Quem acorda com esse sorriso? É doido. Acordo feliz. A gente já me enche o saco. Bom dia, meus amores. Um dia abençoado pra todos vocês. Último dia do ano. E eu já tô aqui pra desejar que tenha um ano com saúde, paz, firmeza na rocha do Senhor Jesus. Confiar nele, ficar firme com Jesus. Ele ajuda a nós vencer todas as barreiras, obstáculos, o mais difícil que seja. Porque, ó, o ano passado, retrasado, eu não contava com o ano, ia ser só luta pra mim. Só foi luta, 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 luta. Mas veio muitas vitórias também. Né? Foi um ano de conquista, de muito esforço e muita luta. Claro que eu chorei bastante esse ano que passou. Derramei muitas lágrimas chorando. Quando eu não conseguia, sabe? É construir o muro da maneira que eu queria. Quando eu sofria pra construir, eu tinha que trabalhar junto e ajudar pras coisas aí. Mas Deus deu vitória e abençoe. Graças a Deus. Tô feliz. Através da luta, das garras, das forças que a gente luta, vem a gente. E vai ser diferente com vocês. Vocês também vão vencer em nome de Jesus. Nós vamos vencer. E eu creio que este ano que vem, agora, vai ser um ano mais tranquilo um pouco. Eu acredito pra mim. Porque este ano eu tô com os braços calejados, gente. Nunca trabalhei tanto na minha vida, igual eu trabalhei neste ano agora. Nunca peguei tanto peso, igual foi este ano agora. Mexendo com concreto. Mexendo com aterrar terreno. Fazendo calçada. Lutando. Mas eu creio, eu acredito, meus amores. Que este ano não vai ser assim. Trabalho tanto, pegando tanto peso, com tanto esforço assim. Mas eu venci, graças a Deus. Vocês viram, meus filhos? Quem não viu, assiste os vídeos. Vocês vão ver. Bom dia, meus amores! Vamos lá. Eita nóis! Cachorro bonito aqui nessa casa. O dia se vai. Tem que ter um bom dia. Bom dia, meus amores. Deus abençoa o teu dia. Eita nóis! Olha o dentinho, gostoso. Só não pode é desistir. Só não pode é desistir. De sonhar, de lutar. Porque vai vencer aquele que luta. Deus abençoa. Meus amores, vou levar um presente de ano novo pra minha amiga. Dois presentes. Olha que bonito. Vou levar lá, gente. Na casa da minha amiga, o presente dela. Que lindo, né? De fim de ano. É, meus amores. Eu falo assim, mas eu creio que ainda vou dar um presente muito bom. Assim, do jeito que ela vai gostar em um dia. Dá o dinheiro, gente. O pessoal sabe que lá não para pão. Chegou cedo, o pessoal compra pão. É, vai acabar. Aí tem que ir lá embaixo na padaria. Deixa eu ver se as suas moedas não tem nenhuma da copa. Ai, mãe. Tá derrubando. Não tem, não. Pra que você quer moedas da copa? Tem R$5,50. Deixa eu pegar o Elfo. Derrubou. Esse dia eu vou comprar pão, gente. Chegou lá sem dinheiro. Derrubou dentro da água do lixo. Já precisa falar isso para os outros? De limpar a casa. Não foi? É, você colocou a moeda. Ela colocou as moedas, meus amores. Sabe onde? Eu vou explicar. Na máquina. A água com o pano está lá debaixo da máquina. Aí na hora de pegar caiu dentro. Acho que foi até ela que derrubou. Fala que é ele. Vai derrubar a moeda, viu? Jane, coloca a água para os cachorros. Não vou deixar em casa, gente. E tá ruim para levar as coisas e as moedas na mão. Você vai deixar o celular? Eu vou deixar. O que você acha? Leva a bolsa. Amor, o Polaco está indo atrás de mim. Olha lá, ó. Ele vai, meus amores. E ele vai atrás de mim e chega lá que é entrar no mercado, o Polaco. Todo bonitinho ali, ó. Olha lá para vocês. Ele parou. Ficou com vergonha. Sabe que escuta que faz tensão? Então, aí ele vem, meus amores. E aí ele pega. Quer entrar no mercado comigo. Todo parceirinho. Ele vem direto. A vez de chegar no mercado, ó, com a minha amiga, me deu, meus amores. Já vou colocar agora essa cortina. Olha que bonita, Jane. É a cortina? É, cortina. Vamos tirar aquela lá. Eu vou doar a minha porque eu ganhei essa. Bonitinha, não tá, meus amores? Vou colocar essa aqui, meus amores, ó. Que eu ganhei. Vou arrumar a casa hoje para fim de ano. Eita, vamos colher a cortina. Gente, ela chegou. Eu quero tomar café da manhã e ela quer colocar a cortina. É, tá bonita a casa de fim de ano. Fim de ano. É amanhã. Então, vamos lá, cara. Com a cortina, gente, tá bonita. Ai! Tira essa árvore de Natal horrorosa também. Já aproveita e tira a decoração. Não fala assim, Chama. Fica simpática. Pelo amor de Deus, você vai ser uma criança que é assim, Chama. Mas não tem efeito com a árvore. Não importa, Chama. A Jane, ela age como ela age em casa, Jane. Não pode gravar. Caramba, meu. Quem você faz isso? Nem pode. Por que que eu não posso falar? É aqui, ó. Aqui, aqui. Ó, legal. Mas tem dois buracos. É assim, Chama. É o buraco... Você vai trançando? Não, é pra trançando. É trançando, sim. Vamos fazer assim. Não é trançando, não. Fia um e fia outro. Então, trançando. Você levou a abóbora lá? Eu levei também um cafézinho preto e gostou. Não vinha o Armando. Nem a Catarina. O nome da menininha é Catarina. É o nome da avó. E o menininho chama Armando. O outro é Pedro. Tudo nome de rua, eu acho. Claro que não. Catarina tá na moda. Tá na moda? Tá. Igual Helena. Sabia que o nome que mais foi registrado no Paraná foi Helena? E a Catarina fica no celular dele. Assisti o desenho lá daquela... Da Pepa. Como se fosse gente grande aqui. Sentadinha. Perrinha cruzada. Ela sentadinha na cadeirinha dela. Parece uma mocinha. Ela é bem pra frente, aquela menina. Ela é só papinha. Pelo jeito. A avó dela ama, né? Acho que é a alegria dela, né? Daquele neto. Igual a meu, né? Só tá longe. A alegria daquele neto. A umidade do ar tá baixa, Pris. Dá dor de cabeça mesmo. Mãe, cadê a capinha da ponta? Eu não sei saber onde tá a outra daí. A outra você perdeu? Acho que saiu um efeito na alguma coisa. Pode ter saído, né? Que bonita dentro, não é? Muito bonito, hein, mãe? Não vou arrumar ela. Vou fazer a beiradinha. Linda, né? Que beiradinha? Vou fazer a beiradinha aqui, assim, ó. Hum. Não é lindo, né? Ficou bonito, hein, mãe? Ficou. Bem bonito. Não dá pra ver muito bem, gente, porque a luz tá bem forte agora. Mas ficou muito legal, gente. Minha mãe tá falando que eu não sou simpática, gente. Que absurdo. Será que eu sou simpática? Essa é longa. Ó, tem que agradecer. Que fica aqui os meus agradecimentos, a Cileide. Muito obrigada, Cileide. Você fez um milagre na minha vida. Por quê? A louça era minha, né? Minha mãe colocou as cortinas. Assim que ela chegou, nem quis comer. Colocou as cortinas. Tá achando tudo lindo e tudo maravilhoso. E agora disse que vai lavar a louça. Ô, Glória. É pra glorificar de pé. A louça era minha, né? Que eu falei. Põe a sobradinha. Deixa a minha louça aí, eu falei. Olha aí, ó. Ela faz abóbora. Ela faz chuchu. Mas eu tenho que deixar assim, ó. Como se eu sou assistente dela. Mãe, às vezes eu corto. Mas você sabe que eu tenho dificuldade. Aí, meus amores, tem que deixar num jeitinho assim. Tudo na reladeira cortadinho pra ela. Aí ela faz a salada. Né, gente? Mas esses dias eu tive que cortar abóbora. E você comeu tudo a minha abóbora. Falei, meu Deus do céu. Dá todo trabalho. Então, põe na reladeira pra fazer depois que eu vou lavar a louça. Eita. Aí, tá vendo, Cileide? Tá vendo? Você animou a pessoa. Tá animada. Tô naquela. Desistir jamais. Vencer sempre. Aí, gente. Tá animada. Ganhou uma cortina nova e tá animada. Vai lavar a louça. Gente, essa louça tá aí me esperando desde ontem. Aí, na hora que ela falou. Coloca o celular do tripé pra lavar a louça. Eu falei assim. Nossa, ela tá mandando eu lavar, né? Porque tá aí, né? Ela já tinha falado que era a minha louça. Não, não deixa juntar, meus amores. Fiquei preso, gente. Porque ontem eu descritei dor de cabeça. A mãe tava com dor de cabeça. Toda noite eu lavo antes de dormir. Mas ontem eu não tava bem. Sim. E aí, gente. Ela não tava bem ontem, com dor de cabeça. E eu tava editando vídeo, postando dois vídeos por dia, né? Tá saindo dois. E eu falei. Ah, deixa aí, né? Vocês sabem, né? Porque eu não tenho muita pressa pra lavar a louça. Aí eu falei pra ela. Lava a Dine a louça. Mas a Dine tá lendo. Meu torreiro do rito ficou com brilqueiria. Mãe, não fala. Deu dor de barriga. Deu tudo de ruim, gente. Passei mal pra caramba, hein? Ela come muito, gente. Não é, não. Passei mal. Meu estômago é muito ruim. Tome, tô ruim, gente. Ela quer tirar a culpa dela. Mas eu nasci cheio de alergia e intolerância. Ela tem intolerância à lactose. Lactose, a gordura, a ova, tudo. Glúter, eu acho. A glúten, tudo. Então vai lá, gente. Põe no tripé lá pra as meninas verem. Que eu sou uma menina que trabalha. Só uma montanha de louça aqui. Tem que confiar na calda, ela vai amontoando, né? Porque amanhã eu lavo, mãe. Mãe. Desse jeito. Depois amanhã eu lavo. Mas você sabe que eu tô trabalhando bastante. Tá, minha amiga. Tô fazendo dois vídeos por dia. Tem vez que não sofre direito. Eu já tô entendendo a internet como é que é, né? Eu já entendo. Ela tá esforçando. Ai, eu tô me esforçando porque o Duque tá sacaneando esse mês de dezembro, hein, gente? O pessoal tá vendo bem pouquinho, meu amor. Gente, dezembro era o mês que a gente mais ganhava dinheiro. Agora a gente não tá ganhando, não. Vou entrar lá no barracão os produtos e vou revender, meus amor. Vou começar a lutar. E esse ano, se Deus quiser. Porque agora a construção já tá mais calma, né, gente? Eu já tava trabalhando em construção. Agora tá mais calma. Põe no tripé aí, com licença. A montanha de louça lá, ó. Tudo pra lavar. Não põe ali. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.